Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje é dia de passa ou repassa no SBT e o nosso lindo casal estava se arrumando para esse momento, Thaís mostrou tudo para a gente, os bastidores do programa e antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que está assistindo, deixar o joinha, se inscrever no nosso canal que é muito importante, vamos assistir o vídeo? Bom dia pessoal, bom dia Gente, o Felipe veio me salvar aqui em casa, 6h40 da manhã, homem indeterminado viu rapaz, para limpar, chegou no horário, certinho eu quero estar mais fácil, eu me atrasar, ainda bem, provavelmente daqui a pouco vamos sair com a proeza, né Felipe? Gente, o senhor não está, não, ele está muito ninja hoje tem que ser ninja nossa, está muito ninja, cara uma make em 30 minutos o outro resolveu fazer cocô na hora do Instagram lava a mão time azul ou não? estamos desfalcados, cadê? cadê? cadê o terceiro? fala aí, fala aí os caras já estão chegando na crise estamos na crise aqui, gente, cadê meu outro terceiro? cadê? tem só dois aí importante é se divertir é, eu não peço dessa forma eu quero ganhar fala, fala eita, sale, a cara do Facebook sal, sal, sal